O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui em mais um podcast Elas na Proteção. O nosso podcast de mulheres da revista Proteção nos estúdios da AnimaSeg. Nós sempre estreamos às quintas-feiras, meio-dia. Mas você que está nos assistindo, eu sou a Fabiana Raulino, sou a host hoje. Estou acompanhada dela, a Carolzinha. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Na companhia da Fabi, não tem como a gente não se animar aqui, né Fabi? Eu sou Carolina Varela, todo mundo já deve estar sabendo aí que eu sou a Carolzinha, né? Mas ok, a gente está com uma convidada super especial, para mim especialmente. Que acompanha o trabalho dela há muito tempo ali, né? Como fã, aquela fã que fica escondida. Mas eu estou muito feliz de recebê-la aqui. A Fabi vai apresentar essa pessoa e vocês vão ver quem que está com a gente hoje, né Fabi? Pois é, o Elas na Proteção é um programa, um podcast que traz mulheres na saúde e segurança. Só que hoje, nós pedimos a licença de fazer uma exceção. Como ergonomistas, como pessoas que bebem dessa fonte, que amam essa ciência, essa arte, como o Wisner muito bem colocou. Para nós, hoje, é um marco, é assim, a pressão desceu, né? Porque receber, não só uma ergonomista, mas assim, a genialidade como gestora, como uma pessoa que consegue pôr a mão, e a partir do momento que a gente coloca o nome dela, a gente sabe que as coisas vão começar a acontecer? Sim. A gente precisa pedir licença para ser o programa da ergonomia hoje, né? E estar ligada com a saúde e segurança, é uma disciplina que a gente sabe que agrega. É uma disciplina multidisciplinar, então, para a gente, enfim, vamos lá. Apresenta aí quem veio. Bora ela, luz na passarela que chega, Lucimara Baú. Presidente da Berga, Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos. Uma honra recebê-la. Nós temos vários outros cargos, especializações, mas recebê-la aqui é uma honra, Lucimara. Muito obrigada, uma honra ser convidada para falar com vocês aqui, né? Para falar da ergonomia, que é essa ciência e essa prática que eu amo e que eu sou fã. Eu acho que ser ergonomista não é só fazer um trabalho que dá prazer, gratificante, mas torna a gente melhor, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo quando a gente faz ergonomia. É verdade, isso é verdade. Eu acho que essa fala sua já dá pra gente começar um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, que é, obviamente, a gente vai tratar de ergonomia, mas a gente quer saber um pouquinho da tua linha do tempo, da tua trajetória. Quem é Lucimara? Para quem não está, né? Quem não está antenado aí. Quem está começando agora. Exatamente. Claro que figura extremamente emblemática, né? Ainda mais por esse nome artístico que ela traz, por natureza. Mas falar um pouquinho de você, como começou a sua formação até hoje, né? Esse momento que você está. Olha, eu vou tentar ser breve, mas assim, quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu queria fazer uma coisa mais prática, para otimizar meu tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu fiz a Escola Técnica de Arquitetura como ensino médio e escola de contabilidade ao mesmo tempo. Então, aquele olhar. Aí, quando eu terminei a faculdade, falei, Puxa, mas eu não queria seguir as atas, não sabia o que eu queria. E a PUC Paraná, onde eu me formei, era o primeiro ano do curso de fisioterapia. Eu achei interessante, né? Então, eu falo que eu sou filha da PUC. Somos filhas da PUC. É, eu sou da primeira turma de lá. É, legal. Aí, até na época, eu conversei com meu pai. Ele falou, olha, se você não gostar, você tem até outro curso. E eu gostei por trabalhar com o ser humano. Essa relação, né? Não só da doença, do sofrimento, mas dessa interação que o ser humano traz para a gente, sabe? Me cativou muito. Só que no andar do trabalho, eu via tanto sofrimento e tanta doença que a gente podia ter evitado. E comecei a trabalhar muito com trabalhadores, né? De empresas, assim, de doenças que a gente via que tem a conotação do trabalho. E até os pacientes diziam, que naquela época diziam para pacientes, são clientes, né? Ele está comprando um tratamento, né? Eles diziam, Mara, eu adoro você, mas eu não aguento mais fazer fisioterapia. Por quê? Como é que eu faço? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Eu selecionei quais eram os maiores... Eu sempre gostei de estudo estatístico, de protocolos, né? De trabalhar... Essa parte métrica é uma coisa que eu gosto muito. Talvez por causa dessa base da arquitetura e da contabilidade, né? Que me trouxe. E... Então, eu selecionei quais eram as empresas. E falei o seguinte, eu vou conversar com as empresas. Porque a técnica está correta, né? Mas a causa, né? Está mantendo. Nossa, Mara, que pioneiro! Porque na Físio... O secundário, o terciário, né? A cura e a reabilitação são carro-chefe. E a prevenção, ela sempre fica numa coisa mais educacional e você põe na estatística da coisa, na queixa, no contato com as empresas. Exato. Ela está fenomenal. É. E eu comecei com um projeto, duas empresas, em 1989 com a Telepar, que era a antiga telefonia, né? Que foi privatizada. e com um projeto com a Caixa Econômica Federal, né? No Paraná. E dentro disso, que eu busquei as empresas, eu falei, eu quero conhecer o serviço, mas... Por que você quer conhecer? Não, eu quero saber o que eles fazem. Daí, porque eu queria... Coloquei o meu problema. Então, eu queria ver se eu poderia fazer alguma coisa que melhoraria isso aqui de dentro da empresa para os meus pacientes na clínica, né? E a resposta deles foi a seguinte, a gente não tem previsão orçamentária para essas ações. Então, aí... É. Eu falei, mas eu entreguei uma proposta para vocês, não tem nenhum orçamento. Você vai trabalhar de graça? Eu falei, não, só para filantropia. Eu quero fazer uma permuta para vocês. Então, eu fiz uma proposta para eles. Por seis meses, né? No caso da Caixa, eu vou fazer algumas orientações, você escolhe em algumas agências onde tem mais afastamento. Então, eu vou pegar aquele grupo, né? De maior necessidade. E daqui seis meses, eu vou passar para vocês, vocês me acessam, eu vou estar orientando essas pessoas. Então, eu fazia orientação coletiva, depois individual na agência. Eu separei um horário do meu trabalho para fazer aquele investimento. A partir de seis meses, se vocês gostarem, vocês vão me pagar o retroativo. Ah! Você apostou. Você apostou. Sim! Eu sabia que você estava fazendo. O nosso trabalho todo é apostar, né? É, no resultado. E a gente sabe que dá certo, a ergonomia dá certo, né? Ela dá lucro. Ela tem retorno de investimento, ela não é custo, né? Sim. Então, a partir disso, depois de seis meses, eles fizeram um contrato comigo de cinco anos para fazer as perícias de acordo, na época, com o INSS. Então, eu fazia essa interação, né? Dos casos crônicos. Depois, eles renovaram por mais cinco anos. Então, foram centenas de perícias, né? Para ver se aposenta, se não aposenta, como é que a gente se relaciona com as questões de retorno ao INSS e tal. Então, nesse contexto, aí surgiu o pré-projeto 500, né? Da Caixa Econômica, que eram 4.300 agências, 55 mil postos de trabalho. E nós iniciamos no Paraná como pré-projeto. Eu virei caixeira viajante. Eu atendia 181 agências, né? E daí, para viajar sozinha, às vezes pegava uma amiga, às vezes pegava meu pai, né? Porque não é legal, é tudo longe, é meio Indiana Jones a coisa assim, entendeu? Verdade. Então, a gente... Indiana Jones é... A gente não faz isso. Tanto é... É... E daí, eu chegava nas agências preparando para uma mudança de layout imobiliário, de fluxo de sistema, de software, né? Então, a gente preparava coletivo e depois, posto por posto, montava as fichas. Naquela época, eles não chamavam de análise ergonômica, era análise profissiográfica. Ah! Tá? Tinha documento, tinha carbono, você tinha que preencher os laudos. Você está falando de que ano, especificamente? Na década de 90. Começo de 90. Começo da década de 90. Começo da década de 90. É... Tava quietendo, né? É... Tava quietendo. Porque em 83, veio aquele surto de 30 no vídeo e estava alucinada lá na confissão. Ela pegou o começo dessa história, que acho que vale ressaltar, né? Então, no início da década de 90, as coisas já começaram a surgir de forma mais organizada, com a média de 70. É, tendendo a uma legislação. Só colocando para vocês, para finalizar essa parte desse projeto, nos dois primeiros anos do trabalho que nós fizemos no Paraná, o foco específico começou no Paraná, depois, né? Isso foi sistematizado a nível nacional. E isso já foi colocado em congresso pela própria gestão da Caixa. Então, a Caixa economizou 59 milhões de reais. É muito dinheiro. Em dois anos, só no Paraná, fazendo as ações, prevenindo, retornando, acompanhando, né? E vinha as perícias técnicas documentais. Então, o motoboy trazia todo o protocolo lá na minha clínica, no meu consultório, para analisar o projeto, para analisar as ações, se afastava, se não afastava, se reintegrava por quanto tempo, etc. Então, um trabalho bem legal. Vinha gente do estado todo, viajava, e quando a pessoa não tinha condições, eu ia até a Foz do Iguaçu, eu viajava para avaliar o trabalho. Que é aquele que está afastado há dois anos, três anos, quatro anos. Então, era um trabalho de gestão bem bacana, que foi coordenado no Paraná pela Márcia Krambeck, que era a gestora de pessoas. E a gestão de pessoas fazia a gestão de saúde na Caixa. A Márcia foi uma pioneira de abraçar esse projeto e eu dentro da parte da ergonomia. Bom, gente, andando isso, eu comecei a me envolver com a coordenação do INSS, da perícia do INSS, porque daí eu comecei a procurar eles. Então, eu acho que a gente precisa ir atrás das demandas, porque às vezes as pessoas não têm informação. Eles disseram, nossa, é ótimo, Lucimara, vamos fazer um programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E daí as micro e pequenas empresas, como é que a gente faria? Porque média e grande empresas, vamos pensar que você pode convencer, tem planejamento, tem reserva financeira para essas coisas. Então, foi uma experiência muito bacana que eu acabei procurando o Sindimetal no Paraná. Sindicato Metalúrgica e Elétrica, que era mais de 4 mil empresas, um sindicato patronal. As empresas pagam e o sindicato tem a obrigação de oferecer serviços. E conversei, quem coordenava isso era assistente social, e falei para ela o seguinte, escuta, você não quer montar alguma atividade para micro e pequenas empresas dessa área, sobre ergonomia? O que seria isso? Eu falei, olha, está uma epidemia dessa coisa de Lerdort. Então, assim, falar sobre os cuidados, montar um evento, eu queria montar um evento com vocês, pode ser um fórum de meio período, e daí, puxa, mas é interessante, como é que seria isso? Eu falei, olha, a gente traria, eu conheci a coordenação do INSS, a gente traria o Ministério Público do Trabalho dentro dessa área, a gente traria o Auditor do Trabalho, que era o superintendente do Ministério do Trabalho lá do Paraná, e eu, enquanto ergonomista, para a gente falar dos problemas, mas eu também vou dar algum exemplo, eu montei um checklist para eles, de como é que eles olhavam o problema da empresa, e qual é a gravidade que eu coloco para buscar alguém para me ajudar. Que mara! E como traduzir o que é ergonomia naquela época. Aquele contexto, né? Exatamente. E foi assim, o auditório do Cid Metal tem 150 lugares, agora tem mais, eles mudaram, e do lado tinha um outro que normalmente abre para videoconferência quando o outro enche, de 80. e encheu tanto que teve que abrir o outro que vem para o vídeo daí, porque não cabe, são dois salões separados, encheu tanto, e foi tão interessante porque vieram grandes empresas também, porque o assunto era tão... É um assunto quente, né? saber respostas, né? E trouxeram isso. E as empresas não sabiam o que fazer com as coisas. Gente, grandes empresas, não posso falar, super conhecida, de, por exemplo, na área de PCD. Como é que eu tenho que atender, né? Uma legislação que na época não era obrigatório lá, que não punia nem nada. E daí, a empresa, uma multinacional grande fala assim, escuta, eu tenho que colocar tantas pessoas lá, eu posso contratar essas pessoas e deixá-la em casa só pagar o salário? Nossa, pessoas com deficiência nessa época. Aí você fala para a pessoa, olha, você está na frente do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, isso é crime. Isso é... Você está discriminando a pessoa de que ela não tem capacidade, né? Eu sei que você está colocando isso e é bem importante, mostrando como são as dúvidas básicas, né? Então, você tem que contratar, mas você vai ter que fazer convênio com as associações, as entidades para habilitar essas pessoas. Então, nesse caso da tua empresa, eu sugiro que você faça uma oficina inclusiva, e eles fizeram, para habilitar possíveis candidatos para preencher as vagas necessárias. E daí, claro, responsabilidade social, tem desconto, né? Impostos, quer dizer, você tem que aproveitar tudo isso, a empresa tem que enxergar as vantagens, não é só os problemas. Então, foi indo, né? A gente foi... Aí, quando chegou em 2000, eu falei, eu não posso mais trabalhar com reabilitação assim, eu preciso sair. Então, eu fiz, assim, uma transição de seis anos, de 94 até 2000, né? E daí, em 2000, eu tinha uma clínica relativamente grande e tinha a pessoa jurídica de serviços de ergonomia. Inclusive, na prefeitura de Curitiba, tem um item lá de métodos, tem técnicas de ergonomia. É separado, né? Aí, que você não é fisioterapeuta, você é empresária, né? É, empresária, como dono de empresas que presta vários serviços, né? Então, a partir disso, eu fiz uma transição e falei para a minha sócia, olha, não tem mais caminho para essa parte, porque eu pegava, nós tínhamos 42 convênios e os convênios onde tinha mais queixas que eu via que era ocupacional, eu ia lá fazer uma proposta e negociava valores diferentes do convênio, mostrando que a cada seis meses eu daria um protocolo para eles, os resultados, as vantagens. Mas e um misto de gestor, empreendedor, pioneira, criativa? É uma pegada realmente muito estratégica, eu acho. você tem que, na verdade, ninguém dá seu sabendo, né? As pessoas precisam ser orientadas, então eu acho assim que a educação é a palavra mágica e ficar muito na clínica também não dava o alcance, porque você queria transformar os discursos. Eu queria que as pessoas ficassem bem, né? Então aí, mas mesmo quando estava na clínica, eu participava do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, sempre envolvida, porque eu acho que esse lado político-estratégico, que é a boa política, que é convencer pessoas para fazer o bem, né? É importante. e ia nas associações de Lerdort, da orientação, porque daí tinha pessoas super angustiadas, tem pessoas dando informações erradas, como a gente vê hoje, né? A pessoa vê um negócio, já copia, acha que aquilo lá é lei, não pesquisa, não afunda, aprofunda, né? As pessoas estão muito imediatistas, né? Bom, então dentro dessa área toda, daí eu comecei a participar da Bergo, né? Então, num congresso em 2000, eu fui, e foi interessante, porque foi em Gramado, e eles me convidaram para eu dar um minicurso sobre prevenção, prevenção de Lerdort, a fisioterapia, na atuação da ergonomia para prevenção de Lerdort, porque mostrando que essa parte que você começa com o biomecânico, o óbvio, é o mais rápido, né? Sim. Para você poder tratar, depois tem os outros aspectos, né? Que daí, às vezes, o emocional potencializa o físico, né? A gente tinha que ter esse olhar também. então foi interessante, foi o curso que mais teve gente inscrita do congresso, né? Enfim, naquela época o presidente era o Mário Vidal, e a partir daquilo eu comecei a participar, né? Me envolver, e o fato de estar sempre participando. Gente, eu me associei à Associação Paranaense de Medicina do Trabalho naquela época. A pessoa falou assim, você não é médica? Não, eu não sou, mas ali estão meus fornecedores de clientes, entendeu? E depois, eles precisam saber o que a ergonomia faz, né? Eles precisam interagir. Então, eu comecei a participar, você não tem direito a voto, mas você pode participar, você paga anuidade, você pode participar qualquer um pode. E a sua palavra, você está trocando informações, compartilhando. E daí conversa com outros, eles me convidaram para participar de um programa que ia até o interior, sabe? Os médicos do trabalho e tal, e eu fazia parte, e tinha enfermagem do trabalho, eu fazia parte da fisioterapia aplicada a parte da ergonomia, né? Da fisioterapia do trabalho também, né? Que essa parte que complementa muito, né? A fisioterapia do trabalho, né? E a partir disso, eles começaram a ver que eu estava me envolvendo, aí um dia, numa reunião, eles falaram assim, puxa, a gente precisava de um treinamento sobre mecânico ocupacional, aí o pessoal olhou assim, pensei, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, é meu momento, você fica de boca fechada, gente, não dá para a gente ficar, né? Igual, cacarejando, né? A maior marqueteira é a galinha que cacareja o ovo, né? Não, tem que ser mais devagar. Então, aí eles me chamaram, mas você não podia montar um curso? Claro, eu posso, ah, aí, né? Aí eu ganhei contratos das que os médicos estavam em multinacionais, procurado e projetos, então começou, a gente chama o namoro técnico, né? Como é que é? Aí a empresa diz, ó, nós estamos com um programa fracassado de ginástica laboral, você não quer organizar ginástica? Não, eu faço gestão de ergonomia, a ginástica laboral é um dos programas de qualidade de vida embaixo do chapéu da gestão da ergonomia, né? Então, assim, dessa visão macro. Então, eu faço gestão, aí eu vou chegar na ginástica, se você quiser. Não, então tá, vai ficar dois anos depois da empresa, pode fazer a tua gestão, então, né? E daí organiza esse programa, o que é necessário, o que não é necessário e tal. E nesse andar dessas experiências, acontece uma coisa que as pessoas, o ergonomista tem muito medo, a empresa tem, né? Das fiscalizações, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, aquela coisa toda. Falei, gente, se você tem registro, tem evidência, você tem como se defender. E se você for culpado, assuma e paga a conta, mas evita o erro, né? Então, realmente, nesse processo todo, a gente começou a ter esses embates, né? da empresa dizer assim, não, mas o Ministério do Trabalho diz que tem que comprar banco semi-sentado pra todo mundo. Falei, não precisa, vai atrapalhar, tem questão de segurança, as pessoas deslocam, né? Então, nós temos que fazer outra ação. Daí, não, mas eles mandaram, não, deixa, daí a gente faz o embasamento técnico, e eles revogam aquela notificação, por quê? Porque você fez um embasamento e se prontificou a entregar um outro produto, uma outra ação. Uma outra ação. em várias outras, tem que trocar tudo, não precisa, tem que trocar só aqui, ali, aqui, né? Mas, então assim, eu comecei a fazer essas negociações de prazo ou de ações baseado na realidade da empresa e no compromisso da empresa. Então, a partir disso, sempre com a empresa. Primeiro, vocês assinam um contrato comigo, que vocês estão se comprometendo, que vão permitir que eu faça isso, quem é que vai ser responsável por esse centro de custos, né? Porque, o segredo do ergonomista é saber quem é que paga a conta. Perfeito. Ah, que frase de nome de livro, né? Pois, né? O famoso centro de custos, né? Nossa, Lucimara, ergonomia, como é de berço, multidisciplinar, sempre teve essa coisa, quem é que pode fazer ergonomia? Então, físio, engenheiro, médico. o seu discurso, ele é historicamente conhecido por você falar na década de 80 ou que em 2024, as pessoas estão começando a falar e falar, ah, é, mas na década de 80 o seu discurso já estava com essa robustez. Porque nós estamos agora, claro, falando de você, essa pessoa que traz esse caminhão da mudança, esse dom da palavra que transforma a mente das mais diferentes pessoas, que estava lá atrás preparando o Brasil para o ergonomismo, né? Então, é uma gratidão que a gente precisa trazer, porque foram com os seus passos, com as suas decisões, com as suas palavras, que o terreno foi preparado para a gente, que agora, em 2024, começa a falar da profissão ergonomista sem a gente ficar colocando paliativo de eu vou registrar uma pessoa CLT, mas não tem CLT ergonomista. vamos colocar técnico em alguma coisa, consultor em alguma coisa. E você tem esse discurso robusto desde daquela época. Então, conta para a gente em relação à ergonomia que muita gente fala da posturologia, cada viés por área, como que você foi costurando, porque você é uma das grandes responsáveis por hoje estarmos finalmente falando coisas parecidas em áreas diferentes. Olha, eu acredito que tem muita gente antes de mim, viu? É. Assim, só para começar a resumir para vocês, os primeiros estudos de análise ergonômica no Brasil aconteceram em 1955. Em 1975, houve a primeira especialização de ergonomia pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Estudos Psicossociais do Trabalho. Então, 75. Na década de 80, vieram vários pesquisadores brasileiros que foram estudar na França e se capacitaram em ergonomia e daí se criou a Associação Brasileira de Ergonomia. E eu digo assim, graças a Deus, a ciência, as universidades prepararam o terreno da ergonomia dando essa solidez da cientificidade, buscando pesquisas, validando. Então, a Bergo conquistou isso com Itiro e Ida, com Frida Fischer, né? Aquela turma toda que vem aí galgando esses anos todos, esse espaço. Frida, que tem seu nome no casting do Elas na Proteção. Exatamente. Então, a gente chega assim num momento em que a gente passou por um momento de respeito. A Bergo ganhou uma credibilidade pela seriedade das pessoas que construíram isso. São pessoas muito éticas, muito corretas, muito focadas no técnico, no social e no meio corporativo, trabalhando com o ganha-ganha com as empresas. E quando eu comecei a participar, daí eu trouxe a minha experiência, que inicialmente foi através da fisioterapia do trabalho. Depois, dessa transição, eu falei, eu trabalho, porque a gestão de ergonomia é mais ampla no meio corporativo. Então, as pessoas confundem, começou muito pelo biomecânico, mas você tem o pessoal na área de projetos, de ergo design, o ergo design é muito forte, de produto. Eu falei, gente, agora você tem que pensar em produto, o ergonomista trabalhando só com produto. Dentro dos contratos que eu tenho com empresas, que eu tenho uma consultoria, a gente tem contratos para SST, para saúde, nós temos contratos fixos para projetos. Para o produto que a empresa constrói, nós temos os ergonomistas para fazer os estudos de viabilidade daquele produto que atenda bem ao usuário. Então, a gente tem a organização do trabalho, a gente tem administradores que são ergonomistas trabalhando com planilha de falhas, com fluxo. Então, essa visão múltipla da ergonomia, eu digo assim, a gente, enquanto ergonomista, a gente não dá conta de uma coisa só. Eu, enquanto ergonomista, tive que contratar outros ergonomistas da engenharia, da psicologia, da administração, para poder me ajudar no processo porque eu não tenho competência para fazer esse aprofundamento ou, às vezes, eu não tenho direito legal porque a gente tem que respeitar a questão legal das profissões de base. Então, a ética, ela permeia também o técnico, né? Então, a gente trabalha nessa multidisciplinariedade. Então, eu digo para vocês, e daí, nesse momento dessa gestão que a gente começou aí em 2021, ela veio, eu sempre fui da área acadêmica, eu sempre dei aula, 12 anos eu fiquei na graduação, né? Na universidade, e saí para construir essa parte prática da ergonomia. Mas sempre gostei da ciência, da pesquisa, Tanto é que a gente escreve trabalhos direto aí, né? Porque mesmo estando com os cases, a gente valida, né? Com o Ministério da Saúde, aquela coisa toda para poder aplicar. E o que é bárbaro? Porque tem muita coisa que fica só na academia, muita coisa que fica só no mercado. É, você tem que fazer os dois. É muito importante. Então, a partir disso, veio um olhar um pouco que equilibrou o prático e o acadêmico. Eu acho que é isso que a gente busca. E não dá para desequilibrar, porque um depende do outro, né? Então, assim, o prático vem do acadêmico que validou a aplicabilidade, né? E o acadêmico precisa que alguém bote em prática o que ele construiu, não é verdade? Sim, sim. É isso mesmo. Então, a gente tem esse equilíbrio que está culminando de valorizar essa profissão, né? E uma coisa bem clara, nós não temos intenção de criar uma profissão de graduação em ergonomia, porque é muito amplo para fazer isso e ela é multidisciplinar, tem vários olhares. A gente não anda só. Não! A gente tem, como você está falando de tecnologia da informação, o que a gente mais, quando a gente vai fazer uma avaliação sobre as questões cognitivas e psicossociais, o que a gente mais vê são problemas gravíssimos de softwares ruins, de provedores que não fazem uma boa gestão do seu provedor, que cai sistema e que em horário, né? Que a gente tem chegado em um provedor pedir retroativo da manutenção corretiva, preventiva, para ver o que é incompetência, o que é necessidade, que não pode ser em horário útil, nobre e ao mesmo tempo o software. Você chega assim em condução de caminhão, de trens, de avião, o software, o provedor, né? E quem faz a gestão disso? Porque às vezes você compra um software porque alguém disse que é bom, mas não fez toda a testagem, não validou isso, se está adequado a essa minha realidade, porque um software, ele é sistêmico, compra para tudo, mas espera aí, para mim isso aqui não atende, né? Daí, graças a Deus, a gente tem hoje a parametrização que permite. Lucimara, este foi mais um exemplo do que eu insisto a trazer. Sei que nós temos grandes nomes de ergonomia, nós temos uma passada muito longa, mas realmente o seu dom da palavra, o seu dom de tradução, ele é épico, ele é inegável, ele não tem como, Lucimara, porque nós estamos na era, hoje, 2024, estamos trazendo a inteligência artificial generativa, então, estou estudando isso no doutorado, aquela coisa das pessoas preocupadas com a ética, com o uso, e com a maior naturalidade, com a escolha perfeita de palavras, você já posiciona a ergonomia, então, esse seu dom vem traduzindo a ergonomia de um jeito que fez com que a gente caminhasse para esse momento que nós estamos de falarmos de honorários em ergonomia e falarmos, trazendo aqui quase que em primeira mão de finalmente uma CBO para a ergonomia que há pouco tempo ainda a gente estava discutindo quem podia fazer ou não, e esse dom comunicacional, semântico, Lucimara da semântica, é uma escolha, Lucimara, você tira a nossa defesa inteira, e a gente tem que tomar até cuidado que eu estou percebendo a gente mais silenciosa, a gente começa a te assistir e se impede, faz o download da alma. Deixa eu falar, Fabi, pelo amor de Deus. Na verdade, ouvindo a tua fala e o que a Fabi falou é um fato, você tem uma capacidade de aglutinar. Quando você falou do equilíbrio entre a academia e a prática, me toca muito esse tema, porque eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu te vi, Lucimara, você não vai lembrar de mim, obviamente, aquela menina lá no congresso, no cantinho do auditório, mas eu lembro, eu estava no congresso da Bergo, em Porto Seguro, não lembro o ano, exatamente. Eu acho que foi, eu não lembro, eu acho que foi ali que eu te vi pela primeira vez. Não sei se foi em 2008, 2005, 2006, 2008, né? 2008. Aí eu lembro, em Porto Seguro foi 2008. Eu lembro da sua entrada no auditório, a gente estava falando num congresso, estava tipo na, naqueles debates dos membros, né? Da Bergo e tudo, a sua fala. A gente fez uma reunião, né? Que teve uma reunião, então assim, eu me lembro que existia nitidamente uma separação. E eu como formação, minha formação de base é fisioterapia também, eu nunca atuei na reabilitação, se botar um pé na minha frente, você nem onde pôr a mão no pé, não sei, mas eu gosto de ergonomia. E quando eu entrei para a ergonomia, eu sou da primeira turma de fisioterapia do Amazonas, em 2004. Naquela época, assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com ergonomia sem nem saber o que era ergonomia dentro da Petrobras. Foi uma oportunidade que apareceu para trabalhar como consultora. Como que eu vou consultar? Como que eu vou dar consultoria sem saber nada? Mas eles queriam ensinar alguém, eles queriam capacitar alguém nessa disciplina e eu tive essa sorte. Então, percorri um caminho de aprendizado totalmente autônomo, que em 2004, Amazonas, outro país. O norte do Brasil é outro país. Então, a gente já até falou sobre isso, o quanto a educação é importante, o quanto o interesse em aprender é mais importante ainda. E aí, eu me lembro desse congresso em especial porque eu ficava naquela prática do meu dia a dia buscando literatura, literatura mesmo, papel, porque a internet também não era aquelas coisas assim como é hoje, a gente está assistindo um podcast ouvindo ela falar. Não existia isso naquela época, o YouTube, cursos online, não tinha nada disso. Então, eu me lembro desse congresso me marcar muito, falar assim, poxa, existe uma nítida diferença, mas a gente precisa tanto do conhecimento oficial, técnico, científico, que dá uma robustez, mas essas pessoas não estão entendendo as nossas dificuldades no dia a dia ali. Eles, com toda a autoridade deles, eles não estão entendendo as minhas dores enquanto profissional que fica ali dentro da empresa. É preciso ter uma aglutinação. e eu sentia uma distância tão grande, sabe? Parecia que eu estava tão longe dessas pessoas, com uma dificuldade de levar minhas demandas e eles com dificuldade de atender os meus anseios. E aí ficava naquela discussão técnica que não evoluía. Na prática, eu saia do congresso, poxa vida, estou voltando de mão vazia para o meu dia a dia. Eu peguei um conteúdo ou outro, mas na prática eu estou voltando de mão vazia. E ao longo do tempo eu percebi que quando, olhando agora para a Lucimara, presidente da Bergo, e comparando com aquela Lucimara que eu vi lá em Porto Seguro, eu vi uma, exatamente o ponto que ela falou, a pessoa que foi capaz de aglutinar e de fazer a tradução do que é ergonomia para o Brasil. De a gente ter bons resultados do que é ergonomia, de a gente falar dessa questão multidisciplinar e dentro da gestão de ergonomia, dentro da biomecânica, dentro do cognitivo, dentro do organizacional, dentro da ciência, dentro das universidades, dentro das empresas pequenas, médias e grandes, dentro dos serviços. Então, assim, hoje eu me sinto, depois de 20 anos de profissão, eu sinto que a nossa ergonomia brasileira, como ela é, conquistou um respeito muito grande porque você teve essa capacidade de aglutinar. Então, eu queria primeiro falar isso, ponto. E eu queria que você contasse para a gente como foi, do ponto de vista da mulher, Lucimara Baú, da fisioterapeuta, Lucimara Baú, mas principalmente da ergonomista, da mulher, como que foi conseguir fazer isso? Porque não é tarefa fácil, tá? Eu acho que foi muito difícil, eu imagino. Principalmente sendo mulher. Infelizmente, é uma grande realidade, né? Eu acho assim, tudo é construção. Então, como fisioterapeuta, lá no início, ninguém sabia, eu era a primeira turma da PUC, ninguém sabia. Então, o pessoal dizia, você é massagista? Aí, eu dizia, olha, o nome correto é fisioterapeuta, mas a massagem é um recurso terapêutico que nós utilizamos, se chama massoterapia, né? Então, por quê? Porque não é ofensiva, é ignorância da falta do conhecimento, entendeu? Aí, quando eu entrei na ergonomia, que eu vinha muito, chão de fábrica, né, gente? Esse é o carro-chefe da ergonomia, essa relação. Então, muitas vezes, a diferença entre serviços, como eu comecei lá com a Teleparo, com a Caixa, depois com a CACI, Caixa de Assistência do Banco do Brasil, que foi o local que eu fiz a minha dissertação de mestrado, até foi que daí o Banco do Brasil quis copiar o modelo da Caixa, então, né, a gente interagiu, e era aquela coisa do masculino soberano, né? Então, as pessoas precisavam, mesmo na época do Banco do Brasil, né, que a médica do trabalho falou, ah, você tem que convencer, são 68 superintendentes, todos homens. Eu tô com medo, eu falei, calma, eles são trabalhadores, eu vou falar da saúde deles, não vou falar da equipe deles, eu vou falar da saúde deles, né? Então, eu comecei falando deles, né, porque você precisa, antes de você começar a visitar um cliente, qualquer cliente que seja, ou interagir, você tem que saber qual é a tua população, qual é o conhecimento básico, você vai ter que conseguir isso pra você poder chegar mostrando aquilo que ela precisa ouvir até o ponto que ela tem capacidade de ouvir, né? Não é fazer receita de bolo e vai lá, é diferente, cada público é diferente, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Então, nesse contexto, meu maior embate foi realmente dentro das indústrias, né? A arrogância do pessoal da coordenação, desculpe, da engenharia, que o pessoal falou assim, nossa, os engenheiros são muito grossos, eu falei, não é, gente, eles são objetivos e graças a Deus eles são objetivos, senão o prédio cai, a máquina não funciona, então é o foco da formação, né? Então, a gente tem que respeitar isso, o que nós temos que fazer é ensinar um lado humano, dos fatores humanos do trabalho pra eles. Então, isso se conquista, mostrando, mas no começo eles ficaram assim, porque eu sou baixinha, né? E daí eu uso o salto e daí chegava lá com aquele sapatão, né, de segurança, eles olhavam pra baixo e dizem assim, nossa, mas você é o que mesmo, né? Ou seja, né? Aí no final, tinha que olhar pra cima pra falar pra eles, mas no final da conversa, da ação, mostrando, eles ficavam encantados com a ergonomia, eles queriam se capacitar em ergonomia, ficavam fãs da ergonomia, entendeu? E qualquer coisa que eles faziam eles chamavam ergonomia. Por quê? Porque você ensina, você mostra as vantagens, mas você tem que entender quem é que tá do outro lado. Sim. Né? Se você vai trabalhar com o pessoal da área da saúde, já tem uma assistência embutida, né? Um protecionismo embutido. E você tem que mostrar que não dá só pra você deixar o trabalhador feliz, você tem que dar produtividade, dar retorno financeiro, porque senão a empresa quebra, daí todo mundo vai pra rua. A gente sempre tá acostumando a negociar com o sindicato dentro de empresa. eles viam, você tá protegendo a empresa, falei, cara, eu tenho contrato de risco, se você não tiver bem, eu fracassei. Eu não tenho condições de mandar você mentir, pra mim. Né? Dizer que tá bem, que não teve mais problema. Então, eu trabalho pra o teu benefício, mas você vai ter que dar benefício pra empresa, porque senão, você e eu estamos na rua, e a empresa tá quebrada. E aqui, pião, até o presidente é, todo mundo é trabalhador, né? Então, esses enfrentamentos, principalmente com os dirigentes, com a cúpula, de convencer, de chegar e fazer estudo ergonômico e dizer assim, não, o presidente não precisa avaliar, não, pode passar. Não, ele é trabalhador, não sai daqui enquanto não avaliar o posto do presidente da empresa, ele vai ter que arrumar um tempo. Os caras ficam brabos, senhora só tem cinco minutos, né? O cara é estrangeiro. E tá bom. Daí você fica quarenta, de tanta pergunta que ele faz pra você, ele faz mil consultas, ele fica encantado, porque o cara é baixinho e tá numa cadeira daquelas de poder enorme, com o espaldar. Falei, olha, cadeira alta é poder, não é conforto. Né? Então, pra reunião, o senhor senta na cadeira alta. Agora, aqui na sua mesa, tem que ser uma cadeira ergonômica. Ergonômica é conforto, encosta, né? Aí o cara, assim, a gente cansou de fazer isso, igual, por exemplo, magistrado. Magistrado, você senta até naquelas cadeiras enormes, eu falei, pelo amor de Deus, e na ponta da cadeira, lá na audiência, que o cara fica uma hora por dia? Nossa. Não, a cadeira tem que ser poderosa, porque ele manda, ele tem o poder, né? Isso tem que ser considerado também. A gente chama design de função. Cada, né, questão do design, o que eu quero mostrar, né? A gente chega com o gerente de banco, por exemplo, mulher baixinha, né? E daí, aquelas mesas, tem que botar o pé no chão, ela enterra. Um cliente novo, vai achar que aquilo, esse ser, não vai fazer nada por mim, eu quero falar com o gerente geral, mas sou eu a gerente geral, né? E daí... É uma questão semiótica, estudo dos signos, pra não precisar ficar explicando tudo. O que a ergonomia faz? Levanta a mesa no máximo, arruma um tablado, e não só um apoio de pé, e bota essa mulher empoderada, porque na hora que chega um cliente novo, opa, né? Ela tá no alto, né? Aí o pessoal faz piadinha, porque eu faço treinamento coletivo, né? Ele fala, é, mas quando ela levantar, vai ser uma decepção. Falei, cara, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já vendeu peixe, é o primeiro impacto. Então a ergonomia tem que se preocupar com essas várias fases, e esse enfrentamento que a gente teve de discriminação, foi por ser mulher, foi por ser da área da saúde, não ser da área de exatas, né? Mas com o tempo, conforme você vai falando, porque você vai falando do ser humano que tá na tua frente, né? Do trabalhar. É, exatamente, do que ele precisa pra fazer bem feito o que ele faz, né? Ele começa a te respeitar, e ele se abre, ele se solta, né? Então, mas eu acho que essa questão ética da relação humana, pra mim, a ergonomia participativa é a marca da ergonomia. É o que, na verdade, eu acho que é o carro-chefe, é o que representa a ergonomia, é a ergonomia participativa. Exatamente. Eu penso dessa maneira. Agora, você também tem situações em que o trabalhador faz sugestões impossíveis de serem praticadas, e você, com jeito, vai dizer que em outro momento, e vai mostrar pra ele, e a gente faz muito case de prática dentro das empresas, assim, e quando eles têm os eventos, a gente faz o trabalhador apresentar, a gente dá tudo prontinho pra ele. Ai, mas eu não sei falar em público. Você vai falar com o público, vai falar com os teus amigos, que tá aqui trabalhando com você. Os caras, eles se tornam um ergonomista, ele apresenta o caso que eles resolveram naquele grupo. Não pode ser uma coisa simples, mas os resultados são gigantes. Entendeu? A ergonomia não precisa ficar aparecendo. O ergonomista fica aparecendo, né? Ele põe o trabalhador no holofote, empodera o trabalhador, daí ele começa a valorizar a ergonomia, a ser parceiro, a contribuir, e os gestores começam. Então, esses são os grandes desafios, mas se você não respeitar o ser humano, não ter essa noção do conhecimento dos limites das pessoas, porque tem cultura, tem religião, tem perfil, tem regionalismo, tem perfil da própria empresa, desde gestão de empresa, empresa familiar, empresa governamental, você tem que estar, o que está por trás, o bastidor da forma de gestão, a ergonomia tem que olhar isso, senão você não faz um bom estudo de ergonomia. É um cerne, né? Nossa, Lucina Mara, que delícia. Traz para a gente também um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos como ergonomistas, com o CBO, a notícia quentinha, sei que a revista Proteção, quase que imediatamente, junto com as assinaturas, as decisões, estava lá registrando, mas agora aqui no nosso podcast, se você puder trazer um pouquinho. Foi feita essa construção. E dos honorários também. É, bom, essa busca da CBO já é antiga nas outras gestões, né? Então, assim, já eu fiz parte de outras gestões lá atrás, a gente já tinha tentado engatinhar, etc. Para quem não conhece, né? Classificação Brasileira de Ocupações. do Ministério do Trabalho, né? Em que define o código de registro na carteira de trabalho. Então, é para contrato a CLT, né? De carteira de trabalho. E essa luta vinha lá longe. E quando a gente assumiu essa gestão agora do 2021, né? Eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente fez um planejamento estratégico de três anos. Então, conquistamos 100% desse planejamento que nós fizemos, né? Então, aí, a partir disso, nós fizemos a proposta para a CBO, e eles recusaram. Dizendo que era multiprofissional, não sei o que, não sei o que. Aí, o que que eu fiz e pedi a ajuda das pessoas e tal? Uma argumentação técnica. Estudei a CBO de ponta cabeça. O que que tinha de profissões que tinham situações similares igual a nossa, que eles já tinham descrito. Que bacana, Luciana! E tinham várias. aprovado. E foram aprovados. Raqueou o sistema. E nós colocamos, não, não haqueamos, tá? É público. É público. Raqueou o modelo mental. Raquear é uma palavra relacionada a você compreender em profundidade um sistema para você poder quebrar a lógica. É, é. Falar a mesma língua, né? É que no popular é roubar uma informação. E isso é uma tradução. É comum, mas não é da raiz. Mas, então, aí eles, aí a gente fez essa argumentação que a gente não queria criar roda, a gente queria fazer aquilo que eles já fizeram em outras profissões. E daí, conversamos com o pessoal, fizemos uma reunião, falei, olha, existe essa situação, é similar, a mesma coisa de várias outras profissões, é que a ação é multiprofissional, é de graduação, com especialização, com uma associação representativa, com critérios de classificação e tal. Aí, não deu outra, né? No congresso, lá o subsecretário anunciou que, em 2022, novembro de 2022, que ia sair, no decorrer já de 2023, isso foi desenvolvido pela CBO. e nós, só colocando para vocês, dentro dessa história toda de CBO, nós criamos muitos webinars nos nossos comitês de ergonomia, nós temos 11 comitês de ergonomia, que são órgãos consultivos, e são pessoas, são associados, há uma exigência que seja associada para fazer parte, por quê? Porque a gente fornece trabalho para entidades do governo, para associações, para comunidade, e são profissionais sérios, todo mundo tem tendência a desenvolver o trabalho sério, mas no sentido de muito experientes, com credibilidade, de universidade, de pesquisas, de laboratórios e de prática. Então, tudo isso criou um fortalecimento da imagem do ergonomista, né? Sim. E, dentro disso, a gente teve essa aprovação, era para ser publicado no mês de março, né? Aí, houve uma contestação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no sentido de que pudesse prejudicar porque estaria enquadrado num código de engenharia. O OCBO, ele não regula nenhuma profissão. Nem nós queremos uma graduação de fisioterapia. Desculpe, fisioterapia, de ergonomia. Falando porque a Associação de Fisioterapia, o Conselho de Fisioterapia que entrou com essa demanda. Mas eles tinham esse temor que, por exemplo, o código que mais relaciona com a história da ergonomia seria ou de fisioterapia ou de engenharia. Só que fisioterapia está restrito à saúde, o aspecto da saúde, e já existe a fisioterapia do trabalho. Seria um contrassenso aceitar um CBO da área da fisioterapia com a fisioterapia do trabalho. Você está entrando em conflito eticamente em termos de resolução interna, então não poderia. O próprio conselho falou que não podia. E daí fazia da engenharia. Então a base da existência que começou foi da psicologia e da engenharia no mundo. Essa parte. Depois entrou os fisiologistas, médicos ou outras áreas, etc. Então o temor era esse. Só que a CBO não está regulando o Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA. Ele tem as suas normativas. Hoje você tem a graduação de Segurança e Saúde do Trabalho, criar uma graduação que está vindo. Você tem a Engenharia de Segurança do Trabalho, eu até falo sempre com o pessoal, falei, olha, lá na resolução 437 do inciso 4 de 1999 o CONFEA lançou a sua resolução da Engenharia de Segurança e diz que o Engenheiro de Segurança faz laudo ergonômico naquela época. lá em 1999. Só que o Engenheiro de Segurança faz tanta coisa, fazer mais ergonomia, até eles falam que é muito complicado a ergonomia, porque a ergonomia não está muito quantificada, ela tem muita subjetividade, ela está trabalhando com relação humana, o ser humano é muito complexo e abstrato. Você não põe um dosímetro e vamos medir a ergonomia. Você pode medir o risco da lesão do ombro, mas o que impacta aquela lesão no ombro? Não é só esforço. Nós temos quadros, por exemplo, na área da enfermagem, de profissionais técnicos de enfermagem, que começam a ter dor depois de ter um quadro de depressão, angústia, sem dormir. É o grande responsável pela invisibilidade, essa busca por indicadores o tempo inteiro. Exatamente. que é na queixa, é no processo que reside o que a ergonomia tem de mais valioso. Então, a gente colocou, se você for ver o código da engenharia, lá ela tem a de produção, a qualidade, logística, e o tecnólogo em segurança do trabalho também está lá. Eu falei, não dá para, com fé, exigir primeiro que o CBO não regulamenta. Segundo, se fosse exigir que seja uma, especificamente, de pedir uma ART, que é específico da responsabilidade técnica do engenheiro, especificamente, como tem acontecido algumas ações que as pessoas têm dito, seria o confé e admitir que o tecnólogo de segurança é engenheiro. Porque está lá dentro da classificação com esse código, porque foi onde o CBO encaixou que tinha relação, entendeu? Mas não é a profissão, e sim é uma casa de família onde se atua. Então, aí nós temos a produção, a qualidade, a segurança e a saúde nessa casinha. Então, é multiprofissional. E a gente quer que a ergonomia seja assim. Dois países, a Portugal e a Dinamarca, tinham graduação em ergonomia e fracassou. Eles desistiram, não deu certo, porque é muito amplo. Eu preciso da visão do engenheiro ergonomista, porque a gente vai entrar num projeto específico. Agora eu preciso de um psicólogo, agora eu preciso de um médico. O desenho da academia não permite essa caixa. Não, não. E hoje, nós temos aqui hoje na população da Bergo, até que eu queria convidar vocês para fazerem parte da Associação Brasileira de Ergonomia. É importante que a gente tenha uma entidade. Então, hoje a Bergo, ela está com um corpo técnico de apoio grande. Nós temos uma equipe para administração financeira. Nós temos uma assessoria de comunicação, temos uma assessoria de marketing, nós temos um assessor jurídico, já temos demanda, as pessoas procuram, que é especialista na área do trabalho e direito público administrativo, as pessoas pedem orientação, às vezes a orientação não é o que ela espera, mas é a correta de direcionar, ela sabe do norte, ela pode pedir ajuda, mas a gente faz isso para associado. Tem muita gente que não é associado que pede, entra na Bergo, olha, podia fazer isso, não posso, como é que eu vou fazer uma ação para alguém que não tem vínculo nenhum com a entidade? O nome é associação. Exatamente, mas a gente tem várias formas, e agora a gente está também trazendo as empresas para essas sociedades para trabalhar com projetos, por exemplo, as empresas de indústrias de construção de equipamentos ergonômicos, tanto na área industrial quanto na área de imobiliário, trazer esses fóruns para dentro dos nossos comitês técnicos, e tem vantagens, nós estamos, inclusive, vou fazer uma propaganda desse ano, nós estamos com a vantagem dos 50% das empresas que terem anuidade delas, e a empresa que é associada à Bergo, todos os profissionais que fazem parte do corpo dessa empresa, que sejam ergonomistas associados à Bergo ou que eles se associarem, paga metade só, e todos, cada empresa tem até 5 profissionais não associados que podem indicar com 50% de desconto no nosso congresso, entendeu? a empresa também pode usar esse acesso da Bergo para dar orientações consultivas em relação às suas dúvidas, esclarecimentos técnicos e jurídicos, em relação a essa questão que envolve a ergonomia, então a gente criou todo esse arcabouço, a revista científica nossa está indo a mil, criamos a editora de ergonomia, está saindo o segundo livro agora que é de ambiente construído e acessibilidade, já está pronto o livro, ele vai ficar pronto na semana que vem, vai ser entregue, então a gente está criando essa biblioteca virtual, o nosso canal do YouTube, todos os webinars eles são gratuitos para os associados, na primeira instância, paga quem não é associado, depois de dois meses eles vão para o canal do YouTube, porque daí a gente sistematiza, a pessoa tem a vantagem ali do momento, de ver suas dúvidas então a gente quer que a Bergo seja essa entidade representativa da ergonomia brasileira, os profissionais, porque tudo isso nós pagamos com as anuidades, ela precisa sobreviver. Acho que, Lucimar, até aprofundando isso, o fato de existir uma associação evita liquidez, evita o enfraquecimento destes grupos. Então, nós temos muitos profissionais muito bacanas em várias áreas, não apenas em ergonomia, pelo planeta, fazendo várias coisas, mas a grande importância são esses grupos de trabalho que fortalecem o diálogo, fazem esse posicionamento e tiram do invisível as ações e organizados têm essa potência. Queria até que você explicasse um pouquinho, amei você falando para a câmera, chamando mesmo, quero muito que tenha um grande impacto isso, mas explicar realmente quem quer se associar, onde acessa, como é o passo a passo. Olha, o nosso sistema está todo informatizado, né? A gente está, inclusive, agora vamos mudar para mais informatizado ainda. Então, você entra direto no site, tem um item em adesão, aí tem adesão de pessoas, né? De instituições de ensino que querem acreditar seus cursos, né? Para fazer a prova e tem a adesão também para empresas, né? Nós temos essa parceria com a BNT, então você entra lá adesão pessoa física, né? Aí tem as opções, você é profissional, é um preço, você é acadêmico, você tem desconto, se você é graduando também, você pode, só que você tem que provar que você é acadêmico, você tem que provar que você é graduando, né? Para você fazer isso. E outra coisa bem importante, a gente criou o sistema de certificação em 2003, né? Olha só como é vantajoso, as pessoas falam assim, mas eu sou obrigada a ser certificada? Não! A proposta é de qualidade, porque você tem que ter feito de 2003 a 2013, podia ser qualquer curso, a partir disso, só aqueles acreditados para a Bergo, que hoje a gente está aceitando até a especialização híbrida, mas a gente não aceita a EAD, porque nós falamos de seres humanos, de fatores humanos, como é que eu posso fazer uma especialização se eu não tenho contato com a prática, com o trabalhador, com as pessoas, entendeu? É tudo online, eu vou ficar imaginando, como é que você vai entrevistar o trabalhador? Você vai mandar um, como é que é o nome? Um drone lá para conversar com ele, né? Não dá, né? Você tem que ter essa relação humana, então o híbrido a gente aceita, né? Que se faça isso, o EAD tem uns cursos que eu tenho certeza que são bons e tem outros horríveis, muitos, né? Dito até pelo Ministério do Trabalho lá pela CBO, que tentou fazer contato, estava comentando comigo, não encontra ninguém, não tem projeto pedagógico, não tem coordenador, não tem, sabe? É uma coisa, né? É, 199, né? É, há um posicionamento mercadológico muito, muito potente, né? Desesperador. E conforme vai surgindo, né? E agora vai surgir mais ainda, né? Com a publicação da CBO, isso deve aumentar. Mas aí, o nosso sistema de certificação, ele te qualifica, né? E você, assim, atualiza, isso é um diferencial competitivo comercial e de qualificação mesmo, né? E o mais interessante que eu acho que é isso, que é importante, esse modelo foi criado pela IEA, né? A IEA, a associação, ela congrega 56 países e tem sede em Genebra, na Suíça, né? E nessa gestão, estamos com o presidente brasileiro pela primeira vez em 63 anos, né? E a IEA, em 2018... IEA, né? É, porque nós estamos numa era que todo mundo fala tanto de inteligência artificial. É, não. É a International Ergonomics Association. Isso, Associação Internacional de Ergonomia. Em 2018, ela endossou o nosso sistema, foi o quinto do mundo, porque foi Estados Unidos, a Finlândia, o Japão e a comunidade europeia, né? Isso, isso. E o Brasil, né? Então, quatro países, agora já são nove países. E a partir de 2021, a IEA, ela reconhece o teu certificado nesses 56 países. Sim, isso é uma vantagem... Nossa, nós tivemos, não foram muitos, mas alguns profissionais que saíram do Brasil, pediram pra gente, pra gente, chancelar o dossiê deles, e falaram, olha, você já tem o certificado, isso aí é só o suficiente. Mas que tem vida associativa, que participa de um comitê técnico, né? Você não tem que pagar mais nada por isso, né? Os benefícios todos que você tem. E a partir disso, esses profissionais foram aceitos nos Estados Unidos, um outro em Portugal, outro na Suécia, né? Que ele é contratado como ergonomista. E se você vai, já aconteceu com uma colega, que foi pra um país da Europa, e daí ela falou assim, ah, eu vou ter que fazer mais dois anos pra nivelar, né? Como é que eu faço? A Bergo pode me ajudar? Eu falei, você já é certificada? Não. Você é associada? Não. Eu falei, você tá perguntando pra mim como colega? Né? Porque como presidente da Bergo, eu não posso te responder. Né? Porque, né? Agora, como colega, não tem o que fazer. Nós conhecemos a associação daquele país, a gente pode fazer essa relação de mediar essa transição, porque tá tudo documentado, tem histórico, tem documento, tem certificado, tem prova, né? Então, ela falou, ai, que pena, vou ter que estudar mais dois anos pra se qualificar e daí fazer a especialização naquele país, porque não fez aqui no Brasil, né? Então, atua na ergonomia, mas não buscou, né? Tem muitos cursos aí, ganhei 10 mil por mês, né? Você não precisa fazer especialização nenhuma, né? Comece por aí e tal. Nós temos hoje uma demanda mercadológica que afetou a educação em todas as frentes, né? Mas sempre me perguntavam, sabe? Eu sou ergonomista nata, nunca atuei como fisioterapeuta, como eu já falei, e são 20 anos na ergonomia. Eu nunca tive aquele ano sabático, eu nunca fiquei fora do ambiente de trabalho por muito tempo, na verdade, nunca fiquei, foi sempre, né? E quando eu me associei a Bergo, logo depois, eu me certifiquei ergonomista. E todo mundo me pergunta, mas caralho, por que você se certificou? Mas qual a vantagem? Não sei o que, não sei o que. Dentre todas as vantagens que você falou, né? De você ter acesso a algum conteúdo mais técnico, de você trocar com profissionais de alto nível, de você ter um desconto pra participar de um evento, às vezes até gratuito, você participa de vários eventos. Essas vantagens, muitas associações têm. Mas quando eu falo do ponto de vista de ergonomia no âmbito mundial e internacional, a gente tem uma carreira e uma profissão e a gente tem uma associação que nos representa internacionalmente que facilita a vida do profissional. Sim. Então, um cara que é médico no Brasil e quer ser médico nos Estados Unidos, ele vai ter que fazer tudo de novo. Um engenheiro que é engenheiro aqui no Brasil quer ser engenheiro no Canadá, ele vai ter que fazer tudo de novo ou pelo menos gastar um tempão estudando. Se eu sou engenheira, se eu sou fisioterapeuta, se eu sou médica ou psicóloga, mas eu sou ergonomista certificada, eu consigo atuar amanhã, se eu for pra lá e posso me candidatar àquela vaga. Exatamente. Então, eu já participei de vários processos seletivos internacionais e a primeira exigência não foi o meu diploma de formação, foi a minha certificação na Associação Brasileira de Ergonomia ou que tem uma chancela da Associação Internacional. Aí o pessoal diz assim, ah, mas é uma discriminação pedir que seja certificado. Não, é exigência comercial. Por que as empresas buscam certificação no Brasil? Pra exportar o seu produto. Porque muitas empresas exigem a certificação A, B ou C porque tem credibilidade, tem uma carga horária mínima, qualidade, né? Tem procedimentos, né? De respeitar não só o produto, mas como o trabalhador, o meio ambiente, toda essa estrutura, né? Inclusive agora nós estamos aí com os projetos da ergonomia na área de ecoergonomia, ergonomia verde e sustentabilidade. Porque se você vai comprar o imobiliário, por exemplo, da empresa, qual a garantia? Dez anos. Então, dez anos. Qual é o projeto que eu vou fazer depois pra destinar todo esse imobiliário que eu não vou poder mais estar consertando? Vai custar mais caro do que eu repor tudo isso. Você vai abandonar, vai doar, você vai reformar pra uma entidade, você tem que deixar isso num dossiê de procedimentos, né? A curto, médio e longo prazo. Então, a questão do próprio meio ambiente de preocupação com a toxicidade do trabalhador, do adoecimento, né? Porque um trabalhador que tá na cortação, cortando cana, trabalhando com agrotóxico, por exemplo, ele começa a inalar, ter o problema de toxicidade do químico, né? Do agrotóxico. Mas, ao mesmo tempo, isso vai levar à fadiga constante, etc. Outras queixas de dores, músicos esqueléticas, baixo rendimento. Sim. Uma série de comprometimentos que também são vinculados à ergonomia. Então, a gente tá se preocupando com o mundo como um todo, né? Então, essa área da inteligência artificial que a gente não quer que roube as vagas dos trabalhadores, assim, só facilite aqueles trabalhos, né? Eu vi um comentário, acho que é legal você falar, Fabi, um pouquinho, que é a sua disciplina, enfim, a sua matéria de conhecimento mais amplo, mas eu vi um comentário, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, mas eu achei bem interessante quando a gente fala de inteligência artificial, né? Ah, é o medo da inteligência artificial. Quem alimenta a inteligência artificial é o humano. E quando esse cara é especialista, as perguntas que ele vai fazer para a inteligência artificial ou os inputs que ele vai dar para aquela inteligência são muito mais valiosos do que uma pessoa que não sabe nada. Então, uma pessoa que não sabe nada que vai dar input para a inteligência artificial vai receber um feedback. Um cara que sabe muito que dá um input ele vai receber outro feedback. Eu não sei se isso faz sentido, mas quando a gente fica amedrontado com, porque, cara, como que você vai usar isso no seu dia a dia? É o que vai valer, né? Essa é uma área que dá uma discussão bem longa. Acho que talvez, até para a gente não se alongar, o foco com certeza é na Lucimara, mas é mais um exemplo de se o mundo está se transformando, vamos ver quais são as transformações porque isso impacta nos trabalhos. E a economia fala de adaptação. Exatamente. E a nossa missão é ver o que é bom para o ser humano nessa transformação, e evitar aquilo que não é bom porque transformar não quer dizer só pegar carona e subir no caminhão. Não! Eu posso barrar essa transformação. Tem muitas questões que a gente tem trabalhado para que a gente volte um pouquinho de sentar na mesa para a refeição, volte um pouquinho para conversar além de ficar com o celular na mão, né? A gente volte a valorizar, né, a reunião do trabalhador na empresa, não é só aquela coisa de bater ponto, etc, de permitir que seja uma extensão da casa, né? E também colaborar com a vida da pessoa na casa porque hoje a nossa sociedade está muito sem, de uma forma geral, bases de valores, né? Se perdeu muito por causa da extensa evasão de pais e mães trabalhando fora, né? Filhos de pais separados que moram com mãe, que moram com pai, né? E que não tem mais essa estrutura. A gente vem com uma questão psicossocial muito forte nas relações humanas da vida pessoal do indivíduo e das empresas por não terem essas bases fora, né? Então, por isso que a ergonomia cognitiva e psicossocial está muito focada na ergonomia. E voltando para você, Lucimara, é, lógico, a gente poderia fazer a série das ergonomias, né? É. A gente queria pedir para você, nós temos dois quadros aqui no programa e um deles é o Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é um quadro onde você pensa durante essa nossa conversa, depois que a gente aqueceu os motores, em alguma história que vale a pena você contar da sua trajetória profissional, do seu momento, você pode escolher. É, pode ser um perrengue, pode ser uma história engraçada, pode ser uma superação pessoal enquanto mulher. É. Enfim, conta pra nós. Olha, na verdade, a gente passa um monte, né? Mas os dois perrengues foi por ser mulher, né? De certa forma, a gente vê que está embutido nisso, mas são situações que trazem um constrangimento e a gente pode sair disso de letra. Uma delas, eu estava conversando com um grande industrial da área do agro, de frigoríficos, né? O cara, um multimilionário e daí, naquela conversa que a gente tinha que fazer, eu tinha que apresentar um plano pra ele, foi agendado, etc. E eu sentei na frente pra falar do projeto, pra empresa, Paraná, e ele atendeu o celular. É só um minutinho, por favor, ele atendeu o celular. Aí, botou ali. Aí, daqui a pouco, tocou o outro celular, ele tinha um segundo celular. Só um pouquinho, Porque eu sou muito ocupado, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu não tenho muito tempo, meu tempo é muito raro, né? Tá bom. Aí, ele falou, você é desculpa, você me desculpa, mas realmente eu sou um homem muito ocupado. Falei, igual eu. A única diferença entre o senhor e eu, é que eu tenho só um celular. É só a única diferença, né? porque cada um tem a sua agenda, né? A sua gestão. Eu esperei a sua disponibilidade, né? Então, eu gostaria de um tempinho se o senhor pudesse. ele foi lá e silenciou os dois celulares. Vamos conversar. É, ele falou assim pra mim, você manda bem embaixo, mas continuo tendo só um celular. a partir disso, ele prestou atenção, entrou, sabe? Aquela coisa. E a outra foi numa grande indústria em que a gente estava fazendo um projeto que eles estavam fazendo uma reforma, né? E não tinha envolvido o trabalhador e a gente queria envolver e eu consegui provar. E o gerente de produção, que era muito objetivo, né? Falava grosso, aquela coisa toda que vai pra lá, aquela coisa de correria. Ele falou que queria aquele projeto. Então, eu falei, então o senhor aceita? Mandei um e-mail pra ele. Então, gente, em ergonomia, em qualquer situação, Boca fala qualquer coisa. A evidência é importante. Registrar, fazer a ata, dar nome aos bois, né? Que a gente fala no interior, desculpa. É. Precisa registrar. Então, eu mandei um e-mail pra ele, o que a gente já está fazendo, eu preciso da sua autorização, a gente vai entrevistar o trabalhador na produção, né? E assim, 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 eu contratei uma psicóloga pra me ajudar, porque tinha uma testagem que eu queria que ela fizesse da psicologia pra agregar do meu trabalho, né? Eu sei interpretar, mas eu, né? Eu não posso, não tenho competência, direito legal de aplicar aquele a testagem. E fazia as entrevistas e tal. E ele deu ok, né? E foi. Começamos a fazer o trabalho, aí um dia ele chegou e eu estava lá na produção, fazendo uma entrevista com o trabalhador, e claro, ele perguntou, quem que é essa aí, né? Porque lá não lembrava que é essa fulana que estava naquele dia, né? E daí chegou pra mim e falou, quem que você é? Eu falei, olha, eu sou alucimada, ergonomia, lembra? Não lembro de nada, só faça favor, chega aqui. Tinha as salinhas deles, eram quadradinhos, assim, pequenos. Esse homem falou alguns minutos. O que vocês pensam? Quem que você é? Porque nós estamos tirando o cara do trabalho, da produção. Ele fez assim, ele me humilhou de um jeito tão grande, né? Aí ele falou, 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 o cara estava, ele precisava botar pra fora, né? Transtornado. Aí ele terminou de falar, ele falou, senhora não vai falar nada? Aí ele falou, senhora, né? Aí eu falei pra ele, assim, posso? Agora o senhor pode me ouvir? O senhor podia sentar, pelo menos, porque eu sentei, ele ficou em pé, né? Gostaria que o senhor sentasse. Eu não tenho impresso aqui, mas aconteceu naquele momento, a sua autorização, eu mandei um e-mail, e eu acho que, provavelmente, passou desapercebido pro senhor, que o senhor confirmou, o senhor assinou, porque eles assinam com chave de registro, de matrícula, sabe? Quando você faz uma assinatura lá, a gente pede uma assinatura, não é um e-mail de comunicação apenas, né? De uma chave, ou seja, eu assino, né? E daí, o senhor assinou, mas, claro, é tanta coisa, né? Sobrecarregou. Quando eu assinei isso? Eu não fiz nada disso. Eu falei, ó, eu posso, na sequência que eu chegar lá na sala, eu mando pro senhor de novo, mas não tem problema. Como é que nós podemos dar continuidade nesse processo, já que o senhor autorizou, né? Não, eu não queria que tirasse o pessoal, pois é, eu escrevi no e-mail como é que seria feito, então eu vou fazer com um tempo menor, a gente vai se organizar, né? Bom, foi, ele ficou super ofendido, assim, ofendido com ele mesmo, né? Porque ele me, o cara passou, assim, se eu tivesse tendência a chorar na frente dos outros, por trás, depois a gente chora, né? Mas na frente, de jeito nenhum. Aí ele, 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 ele terminou, e daí nós fomos pra uma reunião, assim, daquelas, assim, de gerência geral, 32 lugares, né? Depois, e daí ele falou assim, é, até teve um problema lá, não sei o que, não sei o que, depois que eu fui ver tão confuso isso, eu falei, ah, sim, foi aquele dia que o senhor me colocou naquele quartinho, e me descascou 40 minutos, todo mundo olhou assim, ele falou, aquilo não é um quartinho, aquela é uma sala de reunião interna da produção, mas eu me senti num quartinho oprimida, né? Ah, então, tipo assim, aí ele começou a ceder, porque às vezes, sabe, você não, é o jeito da pessoa, agora, se você faz tudo isso, essa pessoa continua te humilhando, aí é diferente, né? É diferente. É porque, na verdade, essa sua fala fala muito do saber lidar com a situação que você tá vivendo. E às vezes, a gente vai ter mulheres que vão conseguir fazer isso por uma personalidade, por um jeito de lidar com as coisas, por uma história, uma experiência. E vão ter mulheres que não vão conseguir. Por isso, a gente precisa que tenha respeito nas relações entre as pessoas, especialmente quando a gente fala de mulheres dentro de um ambiente que não se costuma ver, né? Ah, mas mulher aqui no meio. Então, é muito legal esse relato seu, porque, com certeza, é uma coisa muito comum, né, Fabi? Muito comum ainda hoje. E diversidade, né? A Lucimara, ela tem essa personalidade mesmo que a gente quis muito destacar. Entre tantas e tantas coisas que a gente podia ter conduzido na conversa, é realmente esse seu posicionamento, que nunca vai pra ofensa, nunca vai pro grito, mas ele posiciona. Posiciona. Eu sou incisiva. Incisiva, é. É. Mas eu só queria fazer um comentário com vocês que eu acho bem importante. Quando eu falei das pessoas virem pra Bergo, né? Como a gente trabalha dentro da... Não é lá, meio corporativo com planejamento a médio e longo prazo, né? A Bergo também entra dentro desse trabalho. A gente fez lá na gestão de 2021, do 23, um planejamento e atingimos 100%. A gente ficou bem feliz. Só que eu falei, agora a gente tem que olhar mais longe, né? A nossa gestão vai até 2016, 2026. Então, o que nós fizemos? Contratamos uma consultoria super experiente nos sistemas de certificação, de planejamento estratégico, com formação e conhecimento da ergonomia, que eu acho que tem esse olhar, né? É um administrador de empresas que trabalha com certificações internacionais e também foi mestrado, doutorado na área de engenharia de produção e é professor de ergonomia. Olha só, né? Todo esse contexto. E a Bergo, nós fizemos 40 anos o ano passado. E daí, o que nós queremos ver daqui a 10 anos, que está muito difícil desse mundão? Falei, mas a gente tem que pensar longe. Então, esse ano, nós estamos construindo os 50 anos da Bergo, 2033, né? Espero que venham outras gestões aí que deem continuidade disso, mas a gente está fazendo metas, a gente está trabalhando com as ODSs, né? Da Organização Mundial da Saúde, né? Dessa coisa toda do mundo. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Então, para olhar a Bergo, lá em 2033, esse é o nosso projeto. Então, a gente quer que vocês venham contribuir com a gente, venham dar a sua experiência, né? A sua participação nessa construção. A gente está fazendo reuniões periódicas, estamos trabalhando com a SWOT dentro dessa construção de oportunidades, ameaças, falhas, né? E forças para ver um cruzando com o outro para criar esses projetos. E dentro disso, dessas ações nossas já fazem parte, os acordos de cooperação entre as entidades com irmãs. Então, a Bergo tem procurado e feito contratos de parceria para aproximar essas entidades, para a gente fazer coisas juntas, em comum. e a Bergo está fazendo contrato com instituições de ensino, né? A gente começou com a PUC, nós já estamos com a Universidade Federal de Santa Catarina já assinado, que elas pagam as bolsas dos alunos graduandos ou mestrado, doutorado e daí por diante para pesquisar para a Bergo. A Bergo é pesquisadora, nós damos a temática, Então, nós já temos 43 projetos que foram concluídos, pesquisas que, inclusive, a gente está publicando na IEA, foi aprovado para a IEA, trabalhos para apresentar esses resultados. E, dentro desse contexto, nós já temos um contrato de cooperação assinado com a ANESH, Associação Nacional de Engenharia de Segurança, de Engenheiros de Segurança, com a ANANTI, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a BRECH, a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, com o TRT de Santa Catarina, que é o Programa de Trabalho Seguro, então, a gente já tem feitações, eles solicitam demandas, então, esses 11 grupos técnicos que nós temos, por exemplo, agora os últimos é de Ergonomia da Atividade, Engenharia de Resiliência, Ergo Design e Ergonomia de Produto, né? Então, assim, em outras áreas, várias aí, estão todos lá no site, você pode acessar para se cadastrar, para otimizar essas ações, esses grupos que nós temos com focos distintos dessas demandas. Então, essas parcerias todas, a gente está procurando buscar a sociedade, mostrar o que a Bergo pode fazer para a sociedade, né? E que a sociedade veja esse Ergonomista, né? Como um multiprofissional, né? Ele está de várias áreas e quer queira, quer não, né? A gente tem um pouco de cada área, né? O olhar, né? O ser humano completo, o olhar da saúde, o olhar do comportamento, né? O olhar da segurança, o olhar do processo produtivo. E eu sempre digo, Ergonomia, 30% está em SST, 70% está no processo produtivo, sabe? No projeto de concepção, na seleção, na descrição de função, no acompanhamento, nas alterações de layout, né? Nas adaptações de peças, nas aquisições, principalmente para fornecedores, né? Quais são os modelos que atendem as questões para ir para brigar lá para o setor de compra, suprimentos, né? Então, é importantíssimo que o Ergonomista dê esse tipo de subsídio. Então, aí dentro desse contexto todo que eu estou colocando, com essas parcerias todas, a BHO, nós vamos assinar com a BHO em agosto, já está acertado, né? Essa proximidade também. E outros, entidades e sindicatos, e por isso, construí, né? O projeto 50 anos. Tem muita coisa ainda que nós queremos pesquisar junto com a NANT, junto com a NEST, junto com a BHO, né? Fazendo essa interação para que a gente otimize forças coletivas, porque é um objetivo em comum. E principalmente com a NR1, que eu achei foi maravilhoso, né? Agora nós temos que integrar para fazer juntos, né? a saúde, a segurança e a ergonomia, né? O famoso PGR, né? Sim. E a ergonomia, ela é uma força operacional grande, não é só conceitual e de projeto, né? Eu acho que... Sim, eu acho que nos últimos tempos ficou bem claro a força do profissional, né? Então, por isso que a gente fala, venha contribuir com a gente, né? Para esse projeto dos 50 anos da BHO. Com certeza. Que lindo, Lucimara. E, Lucimara, a gente, né? Está caminhando para os minutinhos finais do nosso programa Elas na Proteção. E para trazer essa representatividade de mulheres potentes e essas histórias extraordinárias, a gente queria trazer um dos quadros aqui do nosso programa. Por favor, Carol. A gente vai falar agora de um quadro que eu gosto demais, né? Vocês que estão aí na bancada conversando com a gente são pessoas inspiradoras, ponto. Mas a gente quer saber quem te inspira, né? Então, o quadro Ela Me Inspira. Eu gostaria de saber e queria também que você compartilhasse com as outras pessoas quem é aquela mulher ou mulheres, né? Que trazem para você uma inspiração profissional, pessoal, que te inspiram como mulher ou como, né? Enfim, que foram significativas na tua vida, né? E que talvez dali você falando sobre elas as pessoas vão lá pesquisar quem que é essa pessoa que também eu quero me inspirar também com essa pessoa, né? Então, fala pra gente quem que te inspira. Olha, quem me inspira sempre me inspirou da ergonomia que me deu forças pra isso foi uma fisioterapeuta é professora da Universidade Federal de São Carlos e ergonomista porque ela sempre esteve envolvida com a ergonomia com a Bergo desde sempre que é a professora doutora Elenice Jane Cotigio Cury, né? A Elenice é uma pessoa maravilhosa porque ela sempre trabalhou com os bastidores da pesquisa e da aplicabilidade prática disso tudo então eu acho assim e sempre com uma humildade uma simplicidade quietinha, né? Você ouve ela toda meiga gentil mas um compêndio de conhecimento e de força então assim o pessoal dizia nossa, Elenice Mara, você é precursora eu falei não, a Elenice está antes de mim então assim eu procurei me espelhar muito nela e houve situação assim num momento que eu estava fazendo uma análise de uma concepção que era um projeto futuro de simulação a empresa diz qual é o risco vai precisar fazer isso vai precisar fazer aquilo eu falei putz, eu tenho que fazer toda uma análise ergonômica de simulação futura e eu precisava usar alguns programas e daí a empresa ela não aceita que venham programas externos tem que estar interno aí eu falei o que eu vou fazer então naquele momento isso já faz uns bons anos eu liguei para a Elenice e na verdade eu não tinha tanta intimidade com ela eu conhecia ela cientificamente em congressos trabalhos os estudos e eu falei para ela eu preciso de um software de dispêndio energético para utilizar nessa simulação que eu vou fazer você conhece algum? aí ela falou para mim isso na cara é dura entendeu? você tem muita intimidade ela falou olha Lucimara faz uma semana que eu recebi dos Estados Unidos um aqui ela tinha que testar para validar que era do laboratório de ergonomia da UFSCar e eu vou testar mas eu acho que é o que você precisa então eu tinha que saber qual é o limite que dava da parte de gasto da metabometria e ela falou é o que você precisa então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma versão demo para um único uso da universidade para a tua empresa porque daí não tem problema jurídico não é pirata e ela fez toda coisa documental porque as universidades federais elas estão à disposição da sociedade a gente tem que saber usar isso eu já usei muito muito, muito do trabalho das universidades para me ajudar dentro da empresa na área de estatística eu peguei o pessoal de estatística para fazer as tabulações ou para fazer os cruzamentos que eu precisava e tudo usei a universidade e nesse caso deu muito certo eu consegui validar no ponto em que o jurídico teve obrigar a empreiteira a construir da forma porque era dúbio o contrato e eu precisava validar que ia ter um risco entendeu? claro, eu usei outras metodologias eu usei router para fazer simulação vai, vai precisar de cardiologista não, não precisa a enfermeira instala mas vamos pegar o cardiologista do convênio da empresa para ele dar o laudo e a gente vai usar esse laudo da parte cardiovascular mais o dispêndio energético e daí por diante então assim muito legal isso e daí a empresa teve que instalar todo o equipamento teve que fazer para o trabalhador não ter que sofrer fisicamente com aquela situação então assim a Helenice para mim e depois uma das empresas que queria me contratar por causa da ginástica laboral eu falei não tem nada publicado cientificamente que dê eficácia da ginástica então quando tiver então tá bom você só vai poder mexer nisso quando tiver falei pode deixar em janeiro de 2009 ela publicou foram 6.280 casos randomizados publicados eles aplicaram uma tabela da Pedro que é aquela australiana e mostraram a eficácia um protocolo para dor em ombro cervical e lombar é isso que eu preciso qual era a metodologia da ginástica que dava eficácia para redução de dor então daí eu cheguei lá com o nosso diretor nosso chefe eu falei chefe nós vamos aumentar nosso contrato porque agora eu tenho provas então isso é ciência sabe eu estava esperando anos aquilo para aumentar minha negociação do meu contrato mas eu precisava de respaldo ciência motivação integração uma série de coisas mas eu queria uma coisa que trabalhasse com a dor especificamente um programa porque a ergonomia a gente estava fazendo e a outra pessoa que eu admiro muito e que se tornou uma grande amiga é a Frida Fischer Frida Marina Fischer uma bióloga que se tornou a maior cientista do trabalho de turnos e noturnos foi presidente da Working Time Society lá do ICO que é uma referência no mundo de pesquisa e ela fala grosso mas ela é uma pessoa bem assistível ela é maravilhosa ela é incrível eu vou nem falar muito é e se tornou uma boa amiga tanto ela quanto a Helenice nós temos um carinho uma intimidade de amizade assim boa é aquela pessoa que a gente vê demoradamente e se abraça e a gente sente a química ali de respeito de carinho de amor mesmo entre pessoas então são essas minhas duas referências aí na ergonomia é maravilhoso ter isso registrado é uma honra muito grande ter registrado aqui Lucimara quero agradecer muito em nome da revista Proteção do nosso podcast é realmente um marco era uma pessoa que nós estávamos fazendo uma questão tremenda sabe de inegavelmente de listas e listas de ideias de pessoas que ia ser um prazer e realmente uma honra deixar registrada aqui a fala com certeza o seu nome está lá no topo da lista e é assim um check que a gente precisava ter nesse podcast muito obrigada espero que você tenha gostado de participar com a gente nossa eu adorei eu adorei estar aqui eu fico muito feliz também eu pessoalmente sou fã do seu trabalho como mulher e como ergonomista e hoje presidente da Vergo eu sou testemunha de todos os feitos que foram alcançados ao longo desses últimos anos e fico muito feliz de ter você aqui pra mim a gente estava com uma agenda tão corrida pra conseguir marcar uma data mas quando o Alexandre falou que você ia estar aqui nessa data mexe na agenda que a gente tem que estar lá junto com ela pra entrevistar então conversar com você hoje foi muito muito bacana eu espero que você volte aqui de repente com notícias mais novas e quentes da ergonomia pra compartilhar com a gente só coisas boas só coisas boas por favor mas é isso obrigada obrigada e vocês que estão nos acompanhando sininho se inscreve não perca toda quinta-feira meio-dia que é o horário que a gente estreia os nossos episódios com Lucimara faltou falar da OlaErgo faltou falar da Faculdade de Espirar faltou falar de muita coisa porque essa mulher traz um caminhão de coisas positivas mas ela é muito acessível muito fácil de achar nas redes sociais e principalmente através da Abergo que a gente teve tanto destaque no nosso programa a gente se vê no próximo Elas na Proteção tchau, tchau 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 Tchau